Fala pessoal, em casa com a Gi aqui. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês a cafeteira Dulce Gusto da Arno. Essa é a Mini Mi, modelo Mini Mi. Então, como vocês podem ver, ela tem um reservatóriozinho de água aqui atrás. Eu já enchi aqui de água pra poder fazer o teste pra vocês, tá? Aqui nós temos os níveis de café. Então, em cada cápsula já vem indicando o nível. Então, deixa eu pegar uma aqui. Eu vou fazer uma de café ao leite. Então, aqui ó, já vem indicando em qual nível eu tenho que colocar aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui. Vou colocar. Vou ligar ela. A gente só pode utilizar quando aqui tiver verde. Tá vendo que tá vermelhinho? Quando tiver verde, a gente pode utilizar. Já vou ajustando aqui o nível, né? Então, o nível do café ao leite é aqui. Ele demora um pouquinho pra ficar verde, mas lembrando que a gente só pode iniciar aqui com a alavanca quando aqui tiver verde. Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês aqui as outras funcionalidades. Aqui ele tem esse nível baixo pra colocar uma caneca mais longa. Tá? Essa daqui nem é tão longa assim, mas poderia ser mais. E se você quiser, você pode colocar ele aqui. Pra você colocar uma xicrazinha pequena, né? Uma xícara menor. Então, vamos lá. Já ficou verde aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Agora a gente pode utilizar. Então, já está abastecido com água. Independente da quantidade de água que você coloca, ele só vai sair a quantidade de cada cápsula. Aqui eu já nivelei, tá? De acordo com o que está indicando na cápsula. Então, agora eu vou puxar a alavanca pra poder o café sair. Vocês podem ver, ó. Ele vai aí até a quantidade de água limite dessa cápsula que é café ao leite. Nós temos várias outras cápsulas, tá? Então, aqui, vou pegar aqui pela alça. Tá pronto, ó. Vocês podem ver que o café é bem cremoso, ó. Tem uma espuminha em cima, tá? Esse café ao leite, a quantidade, ele vem bastante. E está pronto para beber. Então, dando minha opinião, nós aqui de casa curtimos muito, gostamos. Atende aqui pra nossa família. Espero que vocês gostem. Deixem qualquer dúvida nos comentários, curte e compartilhe. Até a próxima.